O valor da verba foi de quase 244 mil reais, com contrapartida da prefeitura de quase 26 mil. De acordo com o vereador, o objetivo do projeto de revitalização, caso haja recursos para chegar até o final, é que o local se torne um espaço cultural. Essa verba é do ex-deputado Nelson Marquezelli, nós fomos em Brasília em 2017, em fevereiro, e essa verba saiu no final do ano. Por muito tempo, a prefeitura realizava eventos de carnaval, e a ideia principal é oficializar o espaço para a realização da festa, já que o recurso só pode ser destinado para projetos culturais. É uma verba federal do Ministério do Turismo, ou seja, é uma verba carimbada, que ela tem que ser usada só para o turismo, porque aqui vai ser uma praça de eventos, Então é uma verba que não pode ir para a saúde, não pode ir para a educação, não pode tapar os buracos, então é uma verba carimbada, que só pode ser feita por esse serviço aqui. A área está localizada na Avenida Brasil, entre as avenidas M25 e M33, no Jardim Floridiana. E segundo o vereador, o local está abandonado. Nesta primeira fase do projeto, que já teve início, está sendo feita a pavimentação asfáltica, como guias, sarjetas, por uma empresa licitada e contratada pelo Poder Executivo. Eu acho que vai melhorar bastante, porque isso aqui, a noite é tudo escuro, né? E com essa reformação aí vai ficar muito bom. O fato de algumas pessoas acharem que é referente ao Carnaval, foi gasto muito dinheiro com o Carnaval. Iluminação aqui só tinha quando tinha Carnaval. Tirou o Carnaval, não tem nenhuma iluminação aqui. Seu Laerte, que é comerciante da região, teme que o projeto atrapalhe seus negócios. Para mim, se não fechar o estacionamento aqui, tudo bem, fica até melhor para a gente, né? Mas se fechar o estacionamento para a gente aqui, o forte nosso é caminhão, né? Trabalhar com caminhão, não pode estacionar aqui na rua e a gente vai ter que parar de trabalhar com caminhão.